Eu acho melhor você não ir. Mas por quê? Eu sou chefe do comitê dos gênios geniais. Se eu quiser, você deixa de servir a esse menino hoje mesmo. Seja mais respeitoso comigo. O menino bateu palmas. É, pai. Vamos logo. Tem dois gogos. Tá vendo que não era pra você ter vindo? Não vai me tirar daqui não, é? Então este que é o Guga? O seu pai? Sim, eu sou o pai do Gogo. E com esse nariz você só pode ser o neto do Junca, não é? Cadê seu pai, hein? Eu peguei ele no colo quando ele era pequenininho. O que houve aqui, hein? Guga, o que você fez com a minha mãe? Minha mulher! Opa, Carlos. Lembra de mim? Faz tempo que a gente não se vê. Eu não tô nem aí. O que houve com a minha mulher? Fiquem calmos. Faz tempo que não soltam a magia, mas hoje será necessário. Ah não, você usou a magia errada. Era pra ter deixado pra eu resolver isso. Mas não, não. Seja mais respeitoso comigo. Volte pra mim, meu amor. No final, tudo se resolvia com um beijo verdadeiro de amor. Ou pelo menos quase tudo. É verdadeiro de amor. A CIDADE NO BRASIL